Chegou a hora da revanche aqui no Balanço. Mauro e Polena Rosado passaram o ano inteiro fofocando na Hora da Venenosa. Foi ou não foi? Só que agora eles vão experimentar um pouco do próprio veneno. Por quê? Porque os nossos telespectadores mandaram críticas, perguntas difíceis e até alguns comentários maldosos sobre os nossos apresentadores. Será que eles vão sair dessa saia justa? Vamos ver? Balança aí, vamos lá. Oi, gente! Final de ano chegando. E vocês que acompanharam a gente aqui o ano inteiro, né, Mauro? Ouvindo a gente falando mal de todo mundo. Agora é a nossa hora de ficar apertado por vocês. Exatamente. Nós abrimos uma caixinha de perguntas na internet e vocês mandaram críticas, vocês mandaram perguntas e chegou, então, a nossa hora de responder vocês. Bora lá, então? Bora! Estão começando, Mauro. Aqui, olha, tem uma pessoa, ela não tem nome, não. Está dizendo aqui, olha, meu nome é ninguém. Mauro Tramonte já apresentou o Balanço Geral de Cueca. Já. Já apresentamos de cueca, sim. Vocês se lembram que eu fui para a Praça 7, desfilar de cueca, e, ó, vou te falar, apaguei o mico desgramado, até a polícia parou. Polícia parou na Praça 7. E eu lá de cueca, algum problema? Aí eu falei, não, nós estamos fazendo uma matéria aqui. Quase que eles me enchem o saco lá. Sorte que não deu nada. São amigos fora das câmeras? Não, gente. A gente não é amigo fora da câmera, não. A gente, na verdade, a gente se odeia, a gente não se suporta. Isso, tem que separar a gente lá fora, de vez em quando, né? A hora que a gente pega na rua lá, tem que separar, que não nos pega mesmo. Aqui é assim, filho. Tem que conviver bem, né? Claro. Essa interação toda que a gente tem, não seria possível, né, Mauro? Sem amizade. Se a gente não tivesse uma boa relação, né? Uma boa interação, né? É, é isso aí. A Regiane está perguntando, Mauro, se você vai se aposentar. Você vai se aposentar? Não, não vou, não. Ih, vocês vão ter que me aguentar aqui, mais uns 20 anos aí, se Deus quiser. Tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra defender o povo dessas Minas Gerais, tem muita coisa pra levar até vocês. Ela quer aposentar. Ela falou pra mim que não aguenta mais, daqui a pouquinho, daqui a um ano, quer aposentar, que já tá com dor nas pernas, dor nas costas. É, Siriguela, não sei lá como é que chama. Siriguela? O que é Siriguela, Menni? É, espiela caída, tem um monte de coisa. A Viviane quer saber, Poliana gosta de rock? Além de rock, ela gosta também de um bom funk. Não perde um funk. É? Eu gosto, gente, eu sou uma pessoa muito eclética, viu? Gosto de rock, gosto mesmo do bom e velho rock and roll, mas eu não sou limitada apenas a esse estilo. Então eu gosto, gosto de MPB, gosto de rock, gosto de funk. Não gosto muito de sertanejo, não, tá? Imagina, você não gosta de sofrência? Eu gosto muito. Então, não é possível. Quem que não gosta de sofrência nesse mundo? Uma pisadinha assim da pareta. Ah, não, é muito bom. Eu adoro, Polian. A Sandra está falando o seguinte, o Mauro é um legítimo forrozeiro pé de volta. De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Eu não danço igual uma árvore. Você me abraçou, eu sou igual um poste. Aliás, a gente vive dançando sem música, né? Não sou forrozeiro, não sou pé de volta, não danço absolutamente nada. Eu não sei nada disso. O boneco do posto está no páreo com você. Exatamente, eu e o bonecão do posto somos a mesma coisa. A Neia, Poliana e Mauro são parentes? Somos não, gente. Adoraria, porque é o seguinte, se eu fosse parente do Mauro, eu poderia estar herdando futuramente, de repente, alguma coisinha, né? Mas assim... É, quem herda, herda. Quem não herda, fica na mesma, né? É, fica na mesma. Então, fazer o quê? Como não tem nada, não tem nada. A gente parece? Vocês acham? Não. Acho que não parece. Sei lá, pode se lembrar. Às vezes a convivência do dia a dia acaba aparecendo, né? Dilene, Poliana não namora. Namoro sim, gente. Tá lá meu namorado, lá todo dia, lá nas minhas redes sociais. Mozão, Joca, tamo aí, é nóis. Você vai fazer até um coraçãozinho, ó. Ê, Jocão, tá com tudo, né, Zé? Que beleza, hein? O amor é brega mesmo. Aqui, ó, Sandra. Não, esse é pra você. Mauro bebe demais? Eu bebo socialmente, tranquilo. Socialmente. Não sou exagerado. Tomo alguma coisinha assim, uma vez ou outra, mas nada de doido, né? Acho que 95% das pessoas bebem, né? Sim, sim. Ô, gente, a gente mora no Brasil, né? Vamos combinar. E aí, Belo Horizonte só tem boteco. Quando você vai, tem cada três botecos em cada quarteirão. Verdade. Fora a esquina que tem outro boteco também. Verdade. Agora, essa pergunta poderia ter sido feita pro duroque, né? Nossa. Aí, tinha que perguntar diferente pro duroque. Tinha que perguntar assim, o duroque, quando ele não bebe? É, dia nenhum. Pronto. Esse aqui é o problema. Essa pessoa aqui, ó, que tá escrito BB6, 2, não sei o que lá, mas tá falando poliana, sabe cozinhar. Gente, sei. Eu já trouxe pudim, né, Mauro? Eu já trouxe bolo. O que mais que eu já trouxe? Fala nisso. Como a gente tá chegando a hora de novo aí, você pode fazer o seguinte, ó. Você lembra que nós falamos que você ia fazer pudim pra vender? Você que inventou que eu ia fazer pudim pra vender, o povo do meu Instagram começou a encher a paciência me pedindo encomenda. Viu? Você... Em vez de ela ganhar dinheiro, ela falou que não queria fazer. Eu falei que eu não tinha forno, não tem forno pra assar pra pudim. Mas agora ela está fazendo, viu? O negócio é o seguinte, panetone. Mauro, tem tatuagem? Tenho. Tenho três tatuagens, vou fazer mais uma logo que eu tiver um tempo aí. Hoje, tatuagem tá na moda, tá todo mundo fazendo? Concordo, exatamente. Antigamente, era algo muito marginalizado. Hoje se tornou uma expressão artística, né? Tem muitos artistas que mostram ali sua arte, seu traço, o formato de tatuagem. E a gente vê ali essa diversidade de coisas. Eu acho muito legal, eu adoro. E acho chique você ter tatuagem. E outra coisa também, outra coisa também, é... Ninguém é obrigado a fazer, né? Exatamente. Se você não gosta, larga falar, é... Ó, a Andrea, Mauro gosta de pinga. Poliana gosta de gato e cachorro. Pinga não, eu tomo cachaça de vez em quando. Qual que é a diferença de pinga e cachaça? Pinga é o negócio que as porcaria, que três contam um negócio desse tamanho. Cachaça é elaborada, é trabalhada, né? Ah, entendi. Então hoje, gente, aprendemos aqui a diferença entre pinga e cachaça. Exatamente. Eu não sabia, pra mim, cachaça e pinga. Eu não bebo cachaça nem pinga mesmo, então... Ela só não bebe cachaça e pinga. Isso, justo. Vem cá, e gato e cachorro? Gato e cachorro, gente, adoro. Gato e cachorro. Você tem quantos gatos? Eu tenho dois gatos e um cachorro. E o Joka? O Joka é meu namorado. Não é gato? Ou é cachorro? Miau. Tinha o Michael Douglas também, que era o peixe, mas o Michael Douglas morreu, gente. Ai, ai, leca! Já discutiram por não concordar com algum assunto? Sim, é uma coisa natural, hein? Sim, natural. A gente tem opiniões, muitas vezes, opiniões diferentes. Muitas vezes a gente concorda, muitas vezes a gente discorda. Às vezes também a gente pode mudar de opinião, né? Porque dependendo, você mostra ali um ponto de vista, a gente para e pensa assim, fala assim, ué, mas é mesmo. Então eu vou concordar. Tá vendo? Né? Tem que dar o braço de torcer, sim. Carine, os dois são ricos. Ou... De saúde, graças a Deus, né, Polina? É, de saúde. De saúde, né, São Borrito, graças a Deus. De saúde, porque de dinheiro... Quem que trabalha em televisão que é rico? Só esses caras aí que a gente conhece aí, né? Esses bababã de rede nacional aí. Não tem rico não, filha. Aqui é batalha no dia a dia, viu? Batalha no dia a dia. Tô falando, tá fazendo até panetone pra fora já. Fica frio. Ah, Luana, Mauro tem medo de avião? Eu não... Não é medo. Tem. Eu não gosto de avião. Eu não gosto de avião. Eu não... Não é medo. Eu não gosto. Eu viajo, só precisa viajar. Mas eu prefiro andar de carro, eu prefiro parar o que eu quero. Eu prefiro... Ah, uma viagem, vou parar, vou descansar, vou tomar uma água ali. Agora, avião... E outra coisa, você tá lá em cima, né? Deu um pano... Não dá pra descer, hein? Fala assim, para aí, motor. O mecânico tá lá embaixo. E esse bloco, Mauro, ele é muito bom. É? Muito bom. O que que é? Falem mal, mas falem de mim. A Leide está dizendo que você está ficando ranzinza. Mesmo assim, eu adoro. Ranzinza? É. Ranzinza? Não, acho que eu não tô ficando ranzinza. Não, é assim, você reclama de alguma coisa, que você tá defendendo um posicionamento seu, né? Ou um posicionamento de um modo geral, de um pensamento de um modo geral. Olha, mesmo se eu ficar ranzinza, obrigado pela audiência. A Bruna está dizendo que às vezes é legal, às vezes é chato. Mas é isso que é, a televisão. A pessoa, às vezes, fica esperando uma coisa legal, a gente faz uma coisa chata. Ou, às vezes, fica esperando alguma chata, a gente faz coisa legal. Não é legal? É verdade também, gente. É muito difícil agradar todo mundo, né? Não é legal? Não é? Então, tamo junto. Mauro é sensacional. É que a Poliana é uma chata. Olha, Poliana. Falou que eu sou sensacional. E você é uma chata. Gente, desculpa, não dá pra agradar todo mundo, né? Gente, é isso. Se não dá pra agradar todo mundo, desculpa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou assim. Mauro, baba ovo do Neymar. Não, eu sou fanzaço do Neymar. Quando o Santos jogava, o menino do Neymar era pequenininho. Foi aquele negócio de meninos à vila e eu torcia muito. Eu gosto dele, sim. Apesar das loucuras dele de vez em quando. Autêntico, fala na lata. Adoro. Quem fala aqui é a Isa. Obrigado, Isa. A gente tem que falar mesmo a verdade. Porque quem fala a verdade merece castigo. Apesar que é o seguinte também, né, Poliana? Tem gente que se incomoda muito com a verdade. É verdade. Tem gente que não gosta de verdade e se incomoda. Então nós vamos continuar falando a verdade. Quem incomoda, quem incomodar. A Tereza tá dizendo aqui pra você. Olha, ele é ótimo apresentador e muito engraçado. Conduz as reportagens com leveza. Gosto muito dele. Valeu, querida. Ah, agora ele ficou feliz. Obrigado. Tá vendo? É isso aí, ó. Falem bem, mas também falem da gente. Valeu. Nesse bloco, vocês estão comentando sobre as nossas roupas, sobre os nossos looks. E vamos ver o que nos espera? Já tem que acertar daqui a não ser. Manda, manda. Pode mandar, eu aguento. Eu aguento, eu aguento. A Rana. Ela falou assim, alguns looks, Poliana, são bonitos. Outros são cafonas. Se quiser, vou ser figurinista. O figurinista pra vestir a gente é sempre muito bom, tá? Porque dá uma trabalheira danada a gente vestir roupa todo dia. Você não fica falando mal das roupas da gente, não. Pode mandar roupa também. Pode mandar roupa também. O cabelo da Poliana era mais bonito, agora está muito certinho. Vamos mudar isso? Não, obrigada. Eu tô gostando dele assim. Tem fases, né? Tem vezes que a gente tá curtindo mais um estilo, tem vezes que a gente tá curtindo mais outro estilo. Agora eu tô nessa vibe, assim, deixando o cabelo crescer, deixando ele mais lisinho. E eu tô nessa onda. Quando eu quiser, eu vou mudar de novo, beleza? Aí quando chove também fica um pouco diferente. Muito exagerado. O que que é exagerado? Deve ser minha roupa, né? Olha, tem dia que a gente tá mais basiquinha. Hoje, por exemplo, aqui, olha, eu tô bem basiquinha. Vocês não acham? Sem pretinho básico, é isso? Pretinho básico. Tem dia que a gente dá uma animada, né? Coloca umas firulas e tudo mais. Mas assim, gente, no mais, eu gosto de exagero mesmo. A Célia tem uns meio doidões, mas combina com ela, fica lindo. Ah, obrigada. É porque, gente, eu gosto de vestir as coisas diferentes. Então, assim, nem sempre agrada todo mundo. Mas me agrada, é o meu estilo. Todos são lindos. Afinal, o gosto é dela e não é obrigada a se vestir pra agradar as outras. Apenas ela mesma. Falou tudo! O gosto é meu, a roupa é minha. Eu que gasto. Às vezes ela veste bem, às vezes ela veste um forro de mesa. Mas gosto, cada um tem um seu. Eu sei, eu sei qual roupa que é essa. E foi culpa sua, viu? Minha? É, culpa sua. Porque teve uma vez que eu vim com um vestido muito bonito, todo de lantejoula na frente. E o Mauro falou que eu estava vestida de toalha de mesa. Eu lembro de ter falado que parecia um abajur. Mas assim... Eu não falei, não. Você já falou que eu visto parecida com um sachê de mostarda. Mas é coisa carinhosa. Bonito. Você tem um vestido de cor de mostarda que é bonito toda a vida. Sim, bonito. Você tem que vir mais com ele. O homem bota a terno todo dia, todo dia, fica a mesma coisa. Mulher tem que dar uma variada, né? É verdade, é difícil. Mulher gosta disso. Agora, nós que apresentadores, homens, a gente tem que colocar só terno, 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 terno. Chique. Quem te veste, te odeia. Só looks horríveis. Quem me veste, sou eu mesma, minha filha. Não me odeio, não. Mas assim, como eu disse, né? Vou dizer mais uma vez. Gosto é gosto. Tem mais que acertar em cima do seu. Tem mais? Daqui a pouco tem que acertar. A Ju, ó, desculpa, mas sinceramente, são totalmente sem bom gosto. Não combina com nada. Bom, eu não sei qual que é o seu gosto, né? Mas com certeza é diferente do meu, porque pra mim tá lindo. Não, combina. Não, nem sempre tá lindo, gente. Como é a gente que se veste aqui todo dia, né? A gente que monta os looks e tudo mais. Tem dia que eu tô pouco inspirada, que eu falo assim, nossa, hoje ficou bom não, hein? Mas vambora. E é isso aí. O Mauro Tramonte usa os mesmos ternos de quando ele era 10 quilos mais magro. Não é, deixa eu falar. Tem ternos que são mais largos, tem ternos que são mais apertados, estilo slim. Faz assim e fica aqui, a gravata aparecendo aqui embaixo. Mas eu tenho terno véio aí mesmo. Nossa Senhora. Quase um Ronaldo Esper aqui pra vocês. Tem um quê de elegância? Aqui, olha a Fátima, ó. Parabenizar pelo terno tamanho atual. Liberdade para o primeiro botão. Nada de estrangulamento. Exatamente, você tá vendo, ó, aqui, ó. Inverte o botão. Esse botão, sempre, a gente já botou o primeiro botão. Você nunca botou o botão de baixo aqui, ó. A gente não fica um marmotão aqui, ó. Acabou. Ah, agora tá ficando bom, esquentando a coisa. E a gente gostaria de agradecer essa participação de vocês. Muito obrigada. Deixa eu mandar uma pergunta. Foi duro. Chegou aqui agora. Ah, é? Mentira. Poliana, quando você vai casar? Não, não vou casar, não. Obrigada. Então, tá bom, Poliana. Gente, obrigada pela participação de vocês. A gente gostaria de desejar um feliz ano novo, ótimas festas. E que vocês continuem aqui com a gente no ano que vem, né, Mauro? Com certeza. Criticando ou sem crítica. A gente faz tudo isso com o maior carinho pra vocês. Podem ter certeza disso, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. 2022, juntinho com vocês. E vocês, juntinho conosco. Isso aí, pessoal. Beijos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.